Fala, player! Beleza? Will aqui, você está no canal City Games e eu trago hoje para você jogos imperdíveis que você tem que aproveitar nessa promoção da Sony aí de até 70%, promoção de festas, tá? Na PS Store. Eu trago para você como destaque ou de jogos que são muito bons e de jogos que estão com preço muito bom. Então, player, o primeiro jogo da lista de PlayStation 4, que eu recomendo que vocês não percam essa promoção, o primeiro jogo é o The Last of Us Part 2. Ganhou como melhor jogo do ano, está com 50% de desconto, estava 280, agora está saindo por 140, 139,95. A oferta, fiquem espertos, tá? A oferta termina no dia 9 de janeiro de 2021. Então, cara, corre! Corre porque esse jogo é sensacional, sensacional. Segundo jogo, player, Ghost of Tsushima. Cara, talvez o jogo mais lindo dessa geração, assim, de longe. É um jogo que você não precisa fazer missão nenhuma, só andar a cavalo, explorar o mapa, o mundo aberto dele já é sensacional. O desconto dele não está tão bom como o do The Last of Us Part 2, né? De 50%, mas ainda assim vale porque eu acho pouco provável que o preço dele vai diminuir a curto prazo, tá? Então, para quem vai ter tempo no final de ano para jogar, essa também é uma boa pedida aí, tá? Terceiro jogo, player, o Assassin's Creed Valhalla. Ele está com 40% de desconto, vale a pena porque é um jogo novo, ele foi muito bem avaliado pelos players aí. Eu não joguei ainda, quero jogar, mas enfim, tem uma lista imensa de jogos, o que está faltando é tempo, mas é um bom jogo, tá, player? E ele está saindo de R$ 279,90 por R$ 167,94, tá? É um ótimo jogo. Agora a gente vai entrar numa linha de, assim, meu, tenho que comprar porque o jogo está bem barato. Resident Evil 3. É um jogo recente, de alguns meses já, mas é um jogo desse ano ainda, e ele está com uma promoção de 67% de desconto, de R$ 249,90 por R$ 82,46. Trouxe o jogo no canal, terminei o jogo, putz, o jogo é muito, é sensacional, tem um replay muito bacana, depois que você termina a missão, tem muitas coisinhas ainda para você fazer. Então, recomendo porque o jogo, ele está R$ 82,00 e está um jogo bom e barato. Terceiro jogo, para dar uma moral aí para CD Projekt Red, é o The Witcher 3. Se você não tem, player, é um jogo que dispensa comentários. Eu não terminei ainda até hoje, para vocês terem uma ideia. Eu tenho ele no Xbox e tenho ele no PlayStation 4, para vocês terem uma ideia, porque toda hora eu quero jogar esse jogo. Ele está com 70% de desconto, então vale a pena dar uma conferida de R$ 229,99 por R$ 68,99, ou seja, R$ 69,00. Beleza? Agora vamos para as listas de jogos do PlayStation 5, tá? Estes jogos aqui, que eu falo que são do PlayStation 5, eles também tem para PlayStation 4, só que tem uma diferença. Quando eu falo que é um jogo para PlayStation 5, eu já falo que é um jogo melhorado e que principalmente melhorado, né, com relação aos gráficos, ou você vai ter 4K, ou 4K 60, ou 60 FPS nesses jogos aqui, mas o grande barato é que eles já possuem a função de vibração e efeito gatilho no DualSense, que isso dá uma imersão bem bacana no jogo. Eu vou trazer aqui o review do DualSense para vocês também. Então, o primeiro jogo que eu coloco aqui, que é difícil a galera fazer promoção para jogo recém-lançado, é o Immortal Fenix Rising, que é o jogo da Ubisoft, né, lembra um pouco Zelda, um jogo de aventura, tá muito bonito o jogo, eu joguei ele já no Nintendo Switch, e ele tá com desconto aqui de 33%, então se você quer pegar um jogo mais recente, talvez esse valha a pena, de R$279,90 por R$187,53, tá? Segundo jogo aqui de PlayStation 5 é o The Watch Dogs, é o Legends, o Legends, e ele tá com desconto de 50%, também um jogo foi lançado em novembro, né, de R$279,90 por R$139,99, pra quem curte o jogo de mundo aberto, eu não joguei, mas, assim, a avaliação dele tá sendo bem bacana, né, pelo menos a galera que vem curtindo o Watch Dogs aí, fala muito bem do jogo, e lembrando que o jogo também tem vibração e efeito gatilho no DualSense, e isso também deixa a jogatina mais divertida. E por último, o No Man's Sky, que é um jogo já um pouquinho mais antigo, mas é um jogo que, meu, que tem um replay absurdo, né, também tem a função ali de vibração e efeito no gatilho necessário, e ele tá com 50% de desconto de R$299,90 por R$149,95, beleza? Então, player, esses são os jogos que eu recomendo aí pra você pegar nesse final de ano, né, eu acredito que a maioria das pessoas vão ter um pouco mais de tempo pra jogar, e eu recomendo, né, esses jogos, porque são jogos que são bem bacanas mesmo, tá? Então, player, eu fico por aqui, agradeço mais uma vez a companhia de vocês, desejo um Feliz Natal pra vocês, pra sua família, que passem tudo bem, todos bem, muita saúde, muita paz, beleza? Valeu e fui!